Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo o quórum regimental, vamos iniciar a nossa décima reunião ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura. Submeto à discussão a ata da reunião anterior, já distribuída anteriormente aos vossos gabinetes. Coloco a mesma em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, pelo menos como estão, aprovada a ata. Iniciamos com a pauta do dia, com o deputado João Amin. Presidente, rapidamente, já que a pauta está longa, devolução de vista do 496.4-2019 sem manifestação. E já posso relatar na sequência, não é? Tem que colocá-lo em votação daí, deputado. Aparecer ao PL 496.9.4-2019, de autoria da deputada Paulinha. Aparecer do relator, devolução de vista sem manifestação. E o parecer do relator, deputado Kennedy Nunes, em 12 de 2020, era pela admissibilidade em discussão ao projeto. O parecer, aliás, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer do relator, que é pela admissibilidade, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Continua com a palavra. Projeto de lei 232.4-2019, na pauta que me foi enviada, está errado, não é de autoria do deputado Felipe Estevam. Exato. É do deputado Ivan Atz. Na forma de regimental, após diligência externa promovida por essa comissão, retorno à minha relatoria o projeto de lei, que dispõe sobre infrações de trânsito e guarda de veículos envolvidos em ocorrências. De acordo com o artigo 1º da propositura, o único artigo de conteúdo, constituído com três parágrafos, constatada uma infração de trânsito durante a fiscalização do veículo e não sendo possível sanar irregularidade no local, o agente de trânsito notificará o condutor, o qual terá prazo de sete dias para demonstrar o saneamento da irregularidade, junto ao órgão executivo de trânsito. O DETRAN e a Secretaria de Estado da Segurança Pública manifestaram-se contrariamente à matéria, informando que a competência para legislar sobre o tema é exclusiva da União. Nesse sentido, ao analisar os presentes autos, observa-se que a razão, que razão assiste aos órgãos públicos, se manifestaram em razão das precipitadas, pré-citadas diligências externas, quais sejam DETRAN e a ESSP. O projeto de lei referência, ao versar sobre o tema, que abrange trânsito, revela-se formalmente constitucional, consoante as razões que passo a expender. De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre o trânsito. Ante o exposto, no que toca os aspectos da observância obrigatória por parte deste colegiado, voto pela inadmissibilidade. Aparecer ao PL 232.4, 2019, de autoria do deputado Ivan Nades. Aparecer e voto do relator é pela inadmissibilidade do projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam com o parecer, permesso como estão, aprovado o parecer. Pauta limpa, deputado. Muito obrigado. Deputada Paulinha, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os meus colegas. Trago para a relatoria de hoje, por primeiro, projeto de lei 0309.8, de 2019, de autoria do deputado Fabiano Dalluz, que altera a lei 15.133, de 2010, que institui a política estadual de serviços ambientais e regulamenta o programa estadual de pagamento por serviços ambientais no Estado de Santa Catarina. Nós requeremos diligência à PGE, senhor presidente. Aparecer e voto ao PL 309.8, de autoria do deputado Fabiano Dalluz. Aparecer é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permesso como estão. Aprovado o parecer. PL 372.4, de 2020, de autoria do deputado Márcio Machado, dispõe sobre o recebimento pela Secretaria de Estado de Educação de projetos de engenharia em doação sem ônus em cargos de pessoa física ou jurídica de direito privado. O que que pretende o legislador? Que a Secretaria de Estado de Educação, imobilizada, senhor presidente, para a gestão efetiva da reforma das mais de mil unidades escolares que temos, possa receber projetos executivos, evidentemente, que isso deve haver uma regulamentação depois, mas projetos executivos para dar celeridade ao processo de execução de obra. Em nossa análise, aqui está claro que tais projetos, que diz o projeto de lei, devem estar acompanhados de ART, do Atestado de Responsabilidade Técnica, expedido pelo conselho competente do técnico, do profissional que subscreve o projeto naturalmente. Deixa claro também que o doador, ele não tem responsabilidade civil sobre a execução do projeto de engenharia, né? Enfim, o deputado Márcio, ele apresentou uma emenda substitutiva global, ele próprio, que amplia a abrangência da norma, de modo a alcançar também, e era a emenda que nós iríamos propor, caso o próprio autor não tivesse feito, todo o âmbito do Poder Executivo, sendo possível também a doação de projetos pela própria municipalidade, para obras do Estado. É um projeto que eu vejo de muito bons olhos. Na prática, senhor presidente, isto já vem ocorrendo, alguns municípios já têm preparado projetos de engenharia para escolas estaduais, por meio dos seus prefeitos. Então, ele, na verdade, regula uma situação que permite que o Estado faça uso desses instrumentos. O nosso parecer é pela admissibilidade da matéria, então. O parecer é o PL 372.4, 2020, de autoria do deputado Márcio Machado. O parecer e voto da relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Eu só gostaria de fazer um adendo aqui, deputada Paulinha. Eu, quando prefeito de Rio do Sul, para ver isso, como é um tema complicado no olhar da justiça, nós tivemos uma calamidade pública, a cidade foi totalmente tomada em 2011 pelas águas, a cidade inteira, foi um caos total. E nós recebemos um projeto em doação de uma ponte. E eu estou respondendo até hoje processo por causa disso. Embora tenha feito a licitação totalmente aberta, totalmente publicada, estou respondendo processo por causa disso até hoje. Então, esse é o olhar de quem está fora e olha o administrador público sempre como se ele fosse um bandido e não querendo gerar a economicidade e a agilidade para o município. Então, é muito triste isso. E esse caso das escolas, eu vi um depoimento do deputado Márcio Machado, nós passamos dois anos sem conseguir reformar escolas aqui em Santa Catarina, porque ninguém assinava os projetos. Projeto na infraestrutura, o ordenador na educação, e ficou esse rolo, e nós ficamos até agora com isso. Então, por isso, é talvez importante se debater esse tema e que dê legitimidade a isso. Então, é só fazer esse adendo para ver quão complexo é a administração pública hoje em dia. Obrigado, deputado Márcio. Eu só quero, senhor presidente, fazer uma referência à Vossa Excelência no exercício de prefeito que foi, e indubitavelmente foi um dos homens que me inspirou em seu tempo, foi um dos grandes prefeitos que o Estado viu produzir trabalhos. Eu lhe falo não só por mim, eu tenho familiares em Rio do Sul, seus eleitores eternos, foi uma briga esse ano, quando eu fui candidata a deputada estadual também, em razão da sua competência inigualável na história de Rio do Sul. Então, eu lamento por esse episódio, e, de fato, esse projeto de lei, eu acho que vai ser oportuno, porque ele equaliza uma situação e protege os nossos atuais gestores na Secretaria da Educação. O meu projeto, agora que sigo também, senhor presidente, eu tenho aqui uma análise de emenda substitutiva global ao PL 042.19, de 2019, de autoria da deputada Ada de Luca, que estabelece a promoção de ações que visem a valorização de mulheres e meninas e a prevenção e combate à violência contra mulheres. A proposta em apreciação, senhor presidente, ela pretende promover no sistema estadual de ensino ações que valorizem mulheres e meninas, no intuito de combater, por meio da educação, a violência contra elas, que é cada dia maior e mais frequente. Essa matéria já tinha sido apreciada por nós positivamente aqui na CCJ, mas ela retorna porque a deputada Ana Campagnolo promoveu uma emenda retirando do texto a exclusividade do ser só para a mulher. Em esse caso específico, a emenda proposta pela deputada Ana desconfigura na integralidade a matéria, o projeto da deputada Ada de Luca. Então, eu realmente não vejo meios de manter a emenda proposta pela deputada Ana. Nós votamos pela rejeição, visto que o objetivo da autora, nesse caso, não é a promoção de campanhas voltadas para a proteção de seres humanos em geral, mas especificamente visando combater a violência contra a mulher, que é uma realidade. Onde destaca-se, eu quero deixar claro aqui, a DI 5617, sobre a legitimidade de cotas para a participação política das mulheres em 2018, por exemplo. Nessa ocasião, o ministro, o relator Edson Fachin, ele considerou constitucional não só as cotas, mas os debates, a fim de promover a participação das mulheres. E lembrou, inclusive, nas palavras do ministro, que tal como a paz, não haverá verdadeira democracia enquanto não se talharem as condições para se tornar audíveis as vozes das mulheres. Ante o exposto, dito isto, eu rejeito a emenda apresentada pela deputada Ana Campagnolo e requeiro que a matéria seja aprovada aqui, na sua originalidade, conforme proposto pela deputada Ada de Luca. Aparecer e voto ao PL 42, 2019, de autoria da deputada Ada de Luca, o parecer e voto da relatora é pela admissibilidade, conforme proposta original, rejeitando a emenda substitutiva global da deputada Ana Campagnolo. Em discussão, a matéria? Eu gostaria de pedir vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete, deputado Coronel Mussolini. Continua com a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, o retiro de pauta, pedido da autora, o PL 254.0, da deputada Luciane Carminati, e assim encerro a minha participação na relatoria nesta manhã. Ok. Muito obrigado, deputada Paulinha. Com a palavra, deputado Waldir Cobalchini. Muito bom dia, senhor presidente, deputado Milton Lobos, deputada Paulinha, colegas deputados. O primeiro projeto de pauta, o projeto 0056.6 de 2021, de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre procedimentos para aumentar a transparência ao cidadão no momento da administração da vacina contra a Covid no âmbito do Estado de Santa Catarina. Vamos, ao parecer, a presente proposição tem por objetivo dar maior transparência na aplicação da vacina Covid-19 nos usuários do Estado de Santa Catarina por parte da Secretaria de Saúde, diminuindo a possibilidade de ocorrer dúvidas sobre a seriedade e lisura na administração da vacina, evitando, desta forma, desvio de conduta dos responsáveis pela sua aplicação. No dia 16 de março, solicitei diligência à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria de Saúde. Falei uma breve leitura das respostas da diligência. A Procuradoria-Geral do Estado opina pela não existência de vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade do presente projeto de lei. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde manifestou-se favorável ao projeto de lei apresentado considerando a importância da transparência nas ações de vacinação em Santa Catarina. No mesmo norte, a Construtoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde entendeu pela existência, inexistência, melhor dizendo, de vícios de inconstitucionalidade ou de ilegalidade no projeto de lei em análise. Assim, examinados os autos da matéria em análise, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, voto pela aprovação do projeto de lei 0056.6 de 2021. Parecer OPL 56.6 de 2021, da autoria do deputado Volney Weber. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer do relator. Segundo item da pauta, o projeto de lei 124.1 de 2021, de autoria da deputada Luciane Carminati, com o escopo de instituir o Programa Estadual de Renda Básica de Cidadania no Estado de Santa Catarina. E tramita, já tramita nessa Comissão de Justiça, o projeto de lei 92.0, e de autoria do deputado Fabiano da Luz, que também institui o Programa Estadual de Renda Básica Emergencial no Estado de Santa Catarina. E, por esta razão, senhor presidente, eu voto pelo apensamento deste projeto ao projeto do deputado Fabiano, por este ser o mais antigo. Parecer e voto ao PL 124.1 de 2021, de autoria da deputada Luciane Carminati. O voto do relator é pelo apensamento da matéria ao PL 92.0, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Sem discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer. E projeto de lei 147.8, 2021, de autoria do deputado Ismael de Santos, que dispõe sobre a inclusão das pessoas com deficiência permanente e transtorno de espectro autista no grupo prioritário para vacinação, estabelecido no plano estadual de operacionalização da vacinação contra a COVID-19. Já tramita, também nessa Comissão de Saúde, o projeto 114.0, 2021, da mesma forma de autoria do deputado Fabiano da Luz, cuja emenda é incluir as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla, e com transtorno do espectro autista, como grupo prioritário no plano estadual de vacinação contra a COVID-19 no âmbito do nosso Estado. No mesmo sentido, eu proponho que esse projeto de lei 147.8 seja apensado ao projeto 114, por ser praticamente idêntico ao projeto 114.0, 2021, coincidentemente também apresentado pelo deputado Fabiano da Luz. Aparecer ao PL 147.8, 2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos, o parecer e voto do relator é pelo apensamento ao PL 114.0, 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que é o mais antigo. Em discussão, a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Pauta limpa, senhor presidente. Pauta limpa. Agora seria a vez do deputado Maurício Scudillac, se ele terminar o telefonema que está... que está... não está nos ouvindo. Deputado Maurício Scudillac. Vamos passar, então, a relatoria. Deputado Coronel Mocelin, por favor. Enquanto o deputado Maurício Scudillac termina a sua conferência por telefone. Bom dia, presidente. Bom dia, novos colegas. Eu faço a devolução de vista ao PL 0307.6, de autoria do deputado Felipe Estevam, que institui o Programa Geral de Saúde Mental das Polícias do Estado de Santa Catarina, a indenização em decorrência do suicídio de policial e adota outras providências. eu faço a devolução sem manifestação, presidente. Devolução de vistas ao PL 307.6, 2020, de autoria do deputado Felipe Estevam, devolve sem manifestação. e eu coloco em discussão o parecer do relator Maurício Scudillac, que é pela rejeição da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator Maurício Scudillac, que é pela rejeição, permaneço como estão. Aprovado o parecer. O PL 072.6, 2021, de autoria da deputada Dice Ditscheisder, que institui o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do Estado de Santa Catarina, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher. Aqui ele dispõe sobre a criação do programa dentro da área de segurança pública, com o objetivo de combater e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Questionadas a Polícia Militar e as Cris do Centro Sustentável, sustentam que o projeto já existe em parceria com o Tribunal de Justiça, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, e o fato de virar lei vai torná-lo mais abrangente ao permitir a expansão das ações para integração e cooperação para além das farmácias e drogarias, como ocorre com a atual campanha. Logo, a edição da lei não afronta nenhuma diretriz procedimento operacional padrão ou programa preventivo, como é o caso do programa Rede Catarina de Proteção à Mulher. O projeto está, portanto, em estreita consonância com os princípios constitucionais de defesa da dignidade da pessoa humana, defesa da vida e da obrigação das prestações de serviços e promoção de segurança pública pelo Estado. No mesmo sentido, o projeto vem referendado pela Lei nº 11.340, de agosto de 2006, que é a Lei da Maria da Penha, que institui a política pública que visa coibir a violência doméstica, será feita através de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais. Então, esses são os motivos que conduzem ao voto pela admissibilidade do PL 7.2.6 2021, presidente. Aparecer ao PL 7.2.6 2021, de autoria da deputada Dirce Heiderscheid, é o parecer e voto do relator pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer do relator. PL 048.6 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui o serviço itinerante de coleta de sangue no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar, instituindo o serviço de coleta de sangue itinerante. As diligências respondidas pelo Emosc demonstram que o serviço já existe e está em pouco uso. Refere que o serviço de coleta externa foi realizado de forma bastante intensa até o ano de 2017. E, a partir desse ano, o mesmo foi reduzido, baseado na estabilidade da demanda por hemocomponentes, devido à melhoria nos processos e critérios relacionados à transfusão e à educação para o uso consciente do sangue. A Secretaria do Estado da Fazenda defende que o momento não é adequado para aumentar despesas. Argumento que a proposição fere a legislação por tratar de aumento de despesas sem a indicação de fonte de custeio. Verifico que o projeto, ao criar atribuições e custos ao erário, fere a Constituição Estadual no artigo 50, parágrafo 2º, inciso 2, e, ao criar despesas sem indicar fonte de custeio, se contrapõe aos artigos 15 e 16 da Lei Cumprimentar 101, 2020, Lei da Responsabilidade Fiscal. Eu voto, portanto, pela rejeição do PL 48.6, de 2021, e sua transformação em indicação ao Poder Executivo. Era esse o... O parecer do PL 48.6, de 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, o parecer do relator é pela rejeição da matéria, transformando-a em indicação ao Poder Executivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer do relator. PL 143.4, 2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de recriação infantil no Estado de Santa Catarina. Trata-se de propósito de lei ordinária que obriga as creches a capacitar seus funcionários em noções básicas de primeiros socorros. A capacitação deve ser ofertada anualmente para parte dos funcionários sem prejuízo de suas atividades ordinárias. Eu proponho, presidente de inteligência, à Secretaria do Estado da Casa Civil e à Secretaria do Estado da Saúde. Parecer ao PL 143.4, 2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos. O parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Se V. Exª puder incluir também a Secretaria do Estado da Educação. Positivo, presidente. Eu retiro de pauta, presidente, o PL 012.5, 2021, a pedido da autora, para fazer melhores ajustes. Ok. Obrigado, deputado Coronel Mussolini. Passamos à sequência, deputado Fabiano da Luz. Sr. Presidente, Milton Ombro, senhores deputados, deputadas, a quem nos acompanha. Eu tenho aqui comigo, o senhor presidente, parecer ao projeto de lei 362.2, 2020, de autoria do deputado G.C. Lopes, que dispõe sobre a proibição da vacinação compulsória contra a COVID-19 com vacina desprovida de comprovação científica reconhecida pelo Ministério da Saúde e certificado pela Anvisa no Estado de Santa Catarina. No parecer que nós fizemos, da análise quanto à constitucionalidade formal, verifico que a proposição elegeu a via normativa adequada para o seu propósito, ou seja, a lei ordinária. Contudo, encontra-se em vigor a Lei Federal 13.979, 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, que foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e também foi objeto de julgamento recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida que determinou também que, em tais casos, não se caracteriza a violação da liberdade e de convicção filosófica dos pais responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Ademais, a proposta viola o princípio da separação dos poderes disposto no artigo 2º da Constituição Federal e artigo 32 da Constituição Estadual, uma vez que adentra na competência privativa típica do chefe do Poder Executivo para exercer a direção superior da administração estadual. Diante do exposto, voto pela inadmissibilidade da tramitação processual da matéria, senhor presidente. Parecer ao PL 362.2, de 2020, de autoria do deputado Gessé Lopes, parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer do relator. Também parecer ao projeto de lei 366.6, 2020, que institui o programa Horta Escolar nas Escolas da Rede Pública do Ensino do Estado de Santa Catarina, da autoria do deputado Nilson Berlanda. A própria diligência da Secretaria Estadual da Educação não vê objeção nenhuma na tramitação da matéria, por, primeiramente, já existir programa nessa linha em andamento em várias escolas do Estado, e também de que o programa não apresenta violação dos direitos da criança e do adolescente garantidos no Estatuto da Criança e Adolescente. Por esse motivo, o nosso parecer é pela admissibilidade e tramitação da matéria. Parecer ao PL 366.6, 2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, para ver como estão, aprovado o parecer. Também o projeto de lei 113.9, 2021, que veda a retenção de descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural e a exigência de certidão negativa de débito com entes federativos nos editais do setor de cultura na forma que menciona de autoria da deputada Luciane Carminati. Com a extinção de milhares de empregos e a falta de renda, muitos trabalhadores da cultura acumularam débitos. O propósito do PL é possibilitar a participação de pessoas físicas e jurídicas que, por conta de dívidas adquiridas em decorrência da pandemia, não conseguem emitir certidões negativas de débito com municípios, Estado e União. Existe a perspectiva de lançamento pela Fundação Catarinense de Cultura de alguns editais e prêmios para o setor de cultura nos próximos meses. Editais no âmbito da lei Adir Blanc, que possui 26 milhões na conta, que sobraram dos 45 milhões por meio da lei, e a segunda edição do edital emergencial SC Cultura em sua casa, que contou com recursos desta casa, e os prêmios Elizabeth, Anderle e Cinema. Todos esses editais e prêmios exigem certidão negativa de débito por parte do proponente. Em tempos normais, tal exigência é aceitável. Contudo, em meio a uma pandemia que assola o setor, essa exigência é incompreensível, para não dizer desumana, uma vez que quem mais necessita do recurso acaba por ser alijado do processo, por estar em dificuldades em razão da própria pandemia. Por esse motivo, senhor presidente, o nosso parecer é pela admissibilidade. Parecer e voto ao PL 113.9, 2021, de autoridade da deputada Luciane Carminati, parecer é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo... Senhor presidente, eu quero fazer um comentário breve. Pois não, deputada Fabiana. Quero primeiro saudar a deputada Luciane Carminati pela matéria, da mesma forma o deputado Fabiano pela apreciação favorável, e dizer que esse tem sido um clamor de toda a classe cultural. É inaceitável que nós tenhamos editais para patrocinar a inclusão dessas pessoas no mundo laboral nesse período de pandemia e, a partir daí, exigir certidões das quais elas não podem fazer uso justamente por terem os seus direitos tolhidos. Então, eu quero manifestar o meu voto favorável e deixar aqui também registrada, mais uma vez, a minha felicitação por ver a tramitação da matéria, torcendo que ela seja aprovada no menor tempo possível. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Paulinha. continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação o parecer, deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o parecer do relator. E eu estou retirando de pauta o projeto 13.6 2021, porque eu recebi duas diligências hoje pela manhã e ainda não consegui incluí-las no processo, presidente. Ok, deputado Fabiano, obrigado. Voltamos agora com a presença do deputado Maurício Scudilac que é a sua pauta, deputado Maurício, com a palavra. Obrigado, deputado Milton. Estava acompanhando também uma audiência toda enite sobre as rodovias do Oeste lá, então peço desculpas aí sem problemas. Eu tenho para relatar o projeto de lei 24.9 2020 de autoria do deputado delegado Ulisses Gabriel, que dispõe sobre a flexibilização da forma de pagamento da fiança concedida por juiz estadual ou autoridade policial do Estado de Santa Catarina, competência privativa da União. O nosso parecer é pela inadmissibilidade. trata-se de um projeto de autoria do deputado Ulisses Gabriel, nobre colega que aqui esteve nessa casa. A matéria foi lida no dia 4 de março de 2020, tramitou nessa comissão tendo como relator o deputado Vampiro, que na oportunidade solicitou diligência ao Tribunal de Justiça, à Secretaria do Estado e à Ordem dos Advogados do Brasil. A Polícia Civil manifestou no sentido de não haver objeção ao projeto, contudo, se geriam modificações relacionadas ao mérito do projeto. Destaco que as manifestações acostadas ao projeto de lei não contêm análise sobre o aspecto constitucional, atentando somente ao mérito. fiança é um valor determinado por uma autoridade competente, juízo ou delegado, para que seja depositado em dinheiro ou de outras formas descritas no artigo 330 do Código de Processo Penal, com a finalidade de que o acusado aguarde o julgamento em liberdade provisória, se não vejamos. Artigo 330. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal, ou hipoteca escrita em primeiro lugar. A avaliação de imóvel de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeato. Quando a fiança consistir em causar o título da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação na Bolsa. o projeto, ele tenta permitir o objeto do projeto, o pagamento de que trata, poderá ser realizado por meio de cartão de crédito ou outras operações online, desde que promovidas por empresa credenciada pelo Banco Central. A delegacia vai ter que ter maquininha e o juiz, ele é o projeto em que pese a boa vontade em razão do avanço que nós temos, mas a fiança é depositada em poupança, tem alguns critérios que já são regulados pela legislação federal. Então, ante o exposto, o meu parecer pela rejeição ao projeto 24.9 2020, autoria do deputado Ulisses Gabriel. Parecer aprovado o parecer. Eu tenho para relatar aqui um pedido de diligência ao projeto de lei 38.4 de autoria do deputado coronel Mussolini, que proíbe a utilização de taxas, taxões e dispositivos similares aplicados transversalmente às vias de acesso aos estabelecimentos comerciais do estado de Santa Catarina. Nós solicitamos diligência à Procuradoria Geral, à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, a FEComércio. Não sei se talvez mais alguma entidade pudesse ser consultada, mas como os estabelecimentos comerciais que são mais atingidos, nosso parecer é pela diligência à FEComércio. Parecer ao PL 38.4 de 2021, de autoria do deputado coronel Mussolini, o parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, para nós como estão, aprovado o parecer. Parecer ao deputado Fabiano da Luz, acho que é investigador, porque desde que eu me conheço por gente, maravilha é a cidade cidade das crianças, e eu não sabia que não tinha uma lei definindo Maravilha como cidade das crianças. Então, o parecer é o projeto de lei 112.8 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que reconhece o município de Maravilha como capital catarinense, cidade das crianças. O nosso parecer é pela admissibilidade, descrevemos aqui o histórico e maravilha, historicamente, o adjetivo cidade das crianças surgiu como capital da criança, em virtude do grande número de crianças matriculadas na escola local e que existiam nas ruas da cidade, principalmente quando aconteciam os desfiles cívicos. De acordo com certidão negativa emitida pela coordenadoria e documentação da Alesc, e não existe no Estado de Santa Catarina qualquer lei que tenha otorgado a denominação cidade das crianças para o município de Maravilha. Vale ressaltar que em 2008 foi sancionada a lei federal 12.596, a qual reconheceu a cidade de Maravilha como cidade das crianças. Por essa razão e pelo exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 112.8-2021. de autoria do excelentíssimo deputado Fabiano da Luz no âmbito desta comissão. Parecer e voto ao PL 112.8-2021 de autoria do deputado Fabiano da Luz. Parecer é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, para nós como estão, aprovado o parecer do relator. Era o que tínhamos a relatar, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Com a palavra, nosso vice-presidente, deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, deputado Milton Robos, senhores deputados, senhora deputada Paulinha. Eu tenho, senhor presidente, parecer ao ofício número 589.4-2018 que solicita alteração da lei que declara de utilidade pública a Associação de Bombeiros Comunitários de Capinzal e região. Examinando os autos, após as diligências, os documentos foram devidamente encaminhados a esta casa, de acordo com o artigo sétimo da lei 16.733-2015 para alteração e a denominação da entidade de Associação de Bombeiros Comunitários de Capinzal e região para Associação de Bombeiros Comunitários de Capinzal ou Urusorteia. Urusorteia. É necessário o projeto de lei, assim voto pela tramitação do ofício 0589.4 2018 na forma de projeto de lei desta comissão em anexo. Esse é o voto, senhor presidente, pela aprovação. Aparecer ao ofício 589.4 2018 que altera a denominação de entidade social. Aparecer o voto do relator é pela admissibilidade transformando em projeto de lei. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer do relator. Eu tenho também, senhor presidente, o projeto de lei 085.0 2021 que dispõe sobre aquisição de vacinas contra a Covid por pessoas jurídicas de direito privado. O autor é o deputado como alquine. O projeto volta a este relator da comissão, a este relator da comissão de saúde com uma emenda aditiva. A emenda estabelece que 50% das vacinas adquiridas sejam doadas ao sistema único de saúde SUS, além de definir que sejam aplicadas segundo a ordem de prioridade estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização. Atendendo ao interesse público, o voto pela admissibilidade do projeto de lei 085.0 2021 nos termos da emenda aditiva de folhas número 14. Eu quero cumprimentar o deputado Cobacchini e também deputado Cobacchini a emenda do deputado Vicente Caro Preço e torcer deputado Milton Alves, senhores deputados, que a gente possa num curto espaço de tempo termos a possibilidade realmente da iniciativa privada poder ter a possibilidade de adquirir vacina. Faço votos que as nossas farmacêuticas que são as responsáveis no mundo todo pela fabricação da vacina tenham sucesso e a gente possa ver a população do mundo mas especialmente a nossa população brasileira vacinada. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado. Sou Pelsa, parecer ao PL 85.0 2021, retorno de emenda aditiva da Comissão de Saúde, autoria do deputado Vicente Caro Preço, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria com a emenda aditiva ora apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permesso como estão, aprovado o parecer. Era isso, deputado Sopelsa, obrigado. É isso, muito obrigado, deputado. Com a palavra, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Milton, presidente dessa comissão, senhores deputados, senhora deputada. Inicialmente, presidente, quero aqui fazer a devolução de vista sem manifestação ao PLC 023.3 de 2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera a lei número 417 de 2018, que fixa o efetivo da Polícia Militar de Santa Catarina no seu artigo 2º, alínea A, inciso 4º, transferindo-lhe vagas do quadro especial de cabos e terceiro sargento para o quadro de subtenentes, PM, e estabelece outras providências. Então, devolvo sem manifestação o PLC 0023. Devolução de vista ao PLC 23.3 de 2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal. Devolve sem manifestação e colocamos em discussão o parecer do relator, deputado Kennedy Nunes, que é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Relator ou deputado? Presidente, eu fui o relator desse projeto. Cobalquine, então, tem um erro aqui nas minhas informações. Desculpa, deputado Cobalquine, com a palavra. Eu apenas quero reforçar, já apresentei o relatório, é favorável, e a Comissão de Segurança Pública pode depois analisar a questão do mérito, mas eu entendi também já no mérito de que o projeto faz todo sentido para permitir, deputado Zé Milton, que a carreira dos praças também, na mesma medida da carreira dos oficiais possam fluir. Quando você coloca, digamos, na última escada, que é o subtenente, permite, então, que o soldado, o cabo, o terceiro sargento, o segundo, o primeiro, possam avançar na carreira, o que hoje já é muito semelhante em relação à promoção dos oficiais. por essa razão, o meu voto também, ele foi favorável, mas ainda segue o debate, aí mais no mérito, na Comissão de Segurança Pública, cujo presidente é o deputado Mocelin, então, faz aí uma análise mais apurada, mas já me antecipando, eu acho que é muito justo esse projeto de lei, senhor presidente. para discutir, presidente. Com a palavra, deputado coronel Mocelin, para discutir a matéria. Embora haja discussão sobre a constitucionalidade, eu vi isso de iniciativa, mas eu entendo que esse projeto, ele tem que tramitar, porque é uma das formas que nós temos de fazer com que haja fluxo na carreira, não adianta, se tiver todas as vagas ocupadas, não vai ocorrer fluxo de carreira, então, eu quero parabenizar o deputado Mauro pela iniciativa. E temos outros projetos, a requerida do primeiro sargento, que já passou na comissão de segurança pública, passou, não está com vista do deputado Bruno Souza, mas que seria requerida para o primeiro sargento, que é uma forma também que ele cumpre interstício, cumpre o tempo de serviço, e ele poder ser promovido, assim como já tem para o tenente coronel. E temos outros projetos também de plano de carreira de praças, que deve em breve aportar aqui na casa, tudo visando dar fluxo na carreira dos praças, semelhante a dos oficiais que o Cobalquini falou, deputado Cobalquini, ele tem toda a razão, então, por esse motivo, eu sou favorável ao projeto. Continuo em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, em votação o parecer, que é pela admissibilidade da matéria. Deputados que concordam com o parecer, permesso como estão, aprovado o parecer. Presidente, o próximo projeto a relatar é o projeto de lei número 61.3 de 2021, que institui o ano do bicentenário do nascimento de Anitta Garibaldi. A autora desse projeto é a eminente deputada Paulinha e trata o projeto de lei que visa instituir aqui no âmbito do Estado de Santa Catarina o ano do bicentenário do nascimento de Anitta Garibaldi. A heroína de dois mundos, em vista da sua participação na Revolução Farroupilha, também na Batalha de Curitibanos no Brasil e em diversas batalhas na Revolução para a Unificação da Itália. Por isso, ela é conhecida como heroína de dois mundos. Deputada Paulinha, foi muito pertinente ao fazer essa proposição. Trata-se de uma mulher nascida na cidade catarinense de Laguna, cujo nome era Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, de origem humilde, mas que teve uma educação diferenciada para a sua época e que acabou se enganjando em diversas lutas em torno dos ideais de uma sociedade mais justa. E, ao casar com Giuseppe Garibaldi, foi para a Itália também lutando lá até os seus últimos dias. Anitta Garibaldi nasceu em 1821 e, até hoje, é referência muito importante quando se trata de pessoas que lutam pelos direitos da sociedade. Por isso, é simbólico, mas muito significativo, este projeto de lei. E, ao consultar, ao analisar a admissibilidade desta proposição, sobretudo, à luz dos requisitos da constitucionalidade, tanto nos aspectos formais quanto materiais, os quais, a meu ver, encontram-se fortemente ígidos, de igual modo, devem também ser observados os requisitos da legalidade e da juridicidade. E, sob análise, também não se encontrou nenhum óbvio ao prosseguimento da tramitação processual da matéria em tela. Entretanto, constatei a necessidade de adequar à presente proposta as formalidades da Lei Complementar nº 589, de 18 de janeiro de 2013, seguindo, dessa forma, todas as proposições de igual natureza que têm sido adotadas por este Parlamento, muitas das quais já se transformaram em lei, ou seja, como anexo da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017, razão pela qual apresento aqui uma emenda substitutiva global ao projeto de lei em análise que, ora, segue anexada. Mas, antes, quero aqui parabenizar a deputada Paulinha e cumprimentar toda a cidade de Laguna, que foi berço de todo o nascedor da história de Anitta Garibaldi, que é referência da garra, da determinação e da coragem, deputado Milton, da mulher catarinense. Que a Anitta possa seguir inspirando as nossas mulheres e contribuindo cada vez mais para a criação de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Portanto, quero aqui, ante o exposto, com base também no regimento da Assembleia Legislativa, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, trazer o nosso voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei 061.3 de 2021, nos termos da emenda substitutiva global reservada à análise do mérito à Comissão de Turismo e Meio Ambiente, assim designada no despacho inicial do primeiro secretário da mesa. Era isso, presidente. Aparecerá o PL 61.3 de 2021, de autoria da deputada Paulinha. Aparecerá o voto do relator pela admissibilidade da matéria na forma da emenda substitutiva global em discussão à matéria para discutir a deputada Paulinha. Muito brevemente, eu quero primeiro agradecer ao deputado José Milton pela relatoria e lhe dizer, deputado, que esse projeto de lei é uma homenagem não apenas à Anitta Garibaldi, mas à nossa história, a todas as mulheres catarinenses e também ao povo de Laguna. Muito obrigada, Vossa Excelência, pelo relatório favorável e que a gente possa, agora, com a pacificação dos ambientes políticos, promover ações de fato nesse bicentenário que representa um trecho tão importante da história do povo catarinense. Obrigada. Continua em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer do relator. Presidente, sigo apresentando aqui o meu relatório e voto ao projeto de lei número 193.3 de 2020, que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Transporte Escolar, PAT, no âmbito do Estado de Santa Catarina, em decorrência da pandemia da COVID-19. O autor do presente projeto, é o eminente deputado Nilson Berlanda. Buscamos informações através de diligências que o presente projeto pretende autorizar o Poder Executivo a criar um programa no âmbito do Estado de Santa Catarina, com todos os operadores do transporte coletivo privado de estudantes. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SDE, por meio da Diretoria de Empreendedorismo e Competitividade, informa que o governo do Estado, por meio da própria SDE e de outras secretarias de Estado, já vem criando medidas de apoio aos empresários catarinenses de todos os setores, buscando dar suporte econômico para reduzir as dificuldades decorrentes da pandemia e, portanto, não é favorável a criação da lei para um setor econômico específico. Já a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio do intermédio da sua Diretoria de Administração Tributária, a DIAT, ela registra que há a clara limitação constitucional para a concessão de benefícios fiscais, o que torna o projeto parcialmente inconstitucional, além de implicar despesas de caráter continuado, de modo que seria necessário o autor ter apresentado o estudo dos seus impactos financeiros e instrução com a estimativa orçamentária no exercício que entrar em vigor nos dois anos subsequentes, conforme determinado por lei. Já a Procuradoria Geral do Estado opinou pela inconstitucionalidade da matéria, tanto pela repercussão da estrutura administrativa que gera despesa pública, quanto pela repercussão tributária. Por fim, pontualmente em relação ao artigo terceiro da proposição, o Detran de Santa Catarina encerrou opinião pela impossibilidade de isenção ao considerar que as taxas relativas aos serviços desses órgãos estarem previstas em contrato firmado mediante licitação que já possui orçamento mensal para pagamento programado. Com base nos relatórios desses importantes órgãos, pelo exposto já, colaboro com as manifestações provenientes da diligência, sobretudo a originária da Procuradoria Geral do Estado, que diz afeto a esta comissão pela inconstitucionalidade da matéria e conduz o meu voto no âmbito desta Comissão de Constituição de Justiça pela rejeição do prosseguimento da tramitação. Aparecer ao PL 193.3 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda. Aparecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer do relator. Obrigado, deputado José Milton. Tenho para relatar, para ser o projeto de lei 50.0 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre a garantia de prioridade na tramitação de processos e procedimentos e na execução de atos e diligências judiciais em ações cíveis e criminais decorrentes de estupro e em ações criminais decorrentes de feminicídio no âmbito do Estado de Santa Catarina. A autoria da deputada Marlene Fengler, que, em suas palavras, a autora também menciona que as mulheres vítimas de violência de qualquer natureza não sofram ainda mais com o perecimento de seus direitos ou mesmo se submetam ao agravamento do risco diário à sua integridade física, psicológica e moral, sobretudo, em razão de eventual lentidão processual. No dia 9 de março, fora aprovada por esta comissão o requerimento de diligência apresentado por esse relator com remessa dos autos à consulta do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Ministério Público de Santa Catarina. Em resposta, através do ofício 1082-21, o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina manifestou-se em expediente subscrito pelo excelentíssimo senhor presidente e desembargador Ricardo Ruesler com informações prestadas pelo Núcleo 5 da Corregedoria Geral, bem como pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, SEVID. O despacho oriundo da SEVID subscrito pela senhora desembargadora Salete Silva Somariva, coordenadora do SEVID, é sintético e objetivo ao preconizar a prejudicialidade da matéria frente ao vício de iniciativa diante da competência privativa da União para legislar sobre o direito processual. De outra fonte, em decisão proferida pela senhora Corregedora-Geral de Justiça, desembargadora Soraya Nunes Lins, em acolhimento ao parecer do senhor juiz Corregedor Rodrigo Tavares Martins, sobre os autos do processo de número mencionado, é mencionado o esforço do Poder Judiciário para implantação de projetos, estudos e esforços empreendidos para o atendimento de prioridades procedimentais na tramitação de processos, tais como automação processual, revisão de rotinas de trabalho, expedição de normativas, orientações aos juízos e atividade de monitoramento e fiscalização correcional. Baseado nesse relatório, no campo da constitucionalidade, manifesto a plena concordância quanto ao entendimento firmado pelos órgãos consultados no que diz respeito ao visto de iniciativa deflagrado sobre o objeto pretendido, no que compete privativamente à união legislar sobre matéria processual. No entanto, sob a ótica desse relator, é indispensável também relacionar ao objeto do projeto de lei, o que preconiza a própria Constituição sobre os direitos e garantias fundamentais inscritos no artigo 5 da Constituição Federal, que diz que no âmbito judicial-administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e assim continua a análise. Ante ao exposto, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei 50.0 2021, com a emenda modificativa que passo a discorrer. A administração pública estadual, artigo 1º, a administração pública estadual dedicará esforços para o cumprimento das garantias fundamentais dedicadas à celeridade dos processos, procedimentos judiciais e administrativos em ações que envolvam vítimas de feminicídio e estupro. Parágrafo único, os esforços mencionados deverão ser aplicados por meio da otimização procedimental processual por meio de instrumentos tais como automação processual, revisão de rotinas de trabalho, expedição de normativas orientadoras, monitoramento das atividades, fiscalização e transparência, pesquisa e desenvolvimento e implantação de rotinas, mecanismos e instrumentos que otimizem os resultados e outras que se comprovem e eficientes para o aprimoramento profissional processual. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, esta é a emenda modificativa que apresento com o voto pela continuidade da tramitação. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação os deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Parecer ao projeto de lei 152.5 de 2021, de autoria do deputado Bruno Souza, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 40 da lei 10.297 de 1996, a fim de prever as modalidades possíveis de restituição do excedente nas operações de substituição tributária. O autor pretende ampliar as possibilidades de destinação dos créditos decorrentes do valor pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato presumido que não se realizarem. Em suma, a proposta é estruturada em cinco comandos principais, sendo eles a instrução do procedimento administrativo, a destinação dos créditos limitada à compensação escritural ou do imposto devido. E, na verdade, essa lei quer, única e tão somente, dar garantia jurídica ao decreto governamental que trata justamente dessa forma de distribuição. Esse é o intuito do autor. Sobre o voto, sobre as atribuições conferidas a esse relator no âmbito dessa comissão, submeto à análise do projeto nos termos do artigo 72 da RealESC, inicialmente, importa observar que, no dia 26 de abril de 2021, através do decreto 1.257, o Poder Executivo introduziu as alterações número 4.285 a 4.287 no regulamento do ICMS que promoveram exatamente as mesmas alterações aqui pretendidas. Nesse sentido, no que pese o entendimento desse relator, considerando a vigência do ato normativo mencionado, o pretenso texto legal não teria qualquer efeito prático pelo resultado da sua aplicação. No entanto, em contato com a equipe de gabinete do parlamentar autor, fora manifesta a intenção distinta da justificativa original, onde a inclusão da proposta na forma da lei aqui pretendida, proporcionaria ao contribuinte maior segurança na efetividade da norma, afastando a possibilidade de sua derrubada por ato discricionário do chefe do Poder Executivo. Com base nos fundamentos observados, não entendo haver qualquer óbice de ordem constitucional, legal ou regimental, que impeça o prosseguimento processual da matéria, por isso, o nosso voto é pela admissibilidade e continuidade do projeto de lei 152.5 de 2021. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permanecem como estão, aprovado o parecer. Temos ainda o parecer ao projeto de lei 153.6 de 2021, de autoria do deputado G.R. Comper, que denomina Sargento Silvio Rolim Longin, o edifício sede da sétima RPM 13º Batalhão de Polícia Terceira Companhia de Polícia Militar do Estado de Santa Catarina no município de Taió. Da justificativa, o autor descreve os feitos e a conduta exemplar do policial Longin, que lhe renderam o reconhecimento da corporação por relevantes serviços prestados em 24 oportunidades. Sobre as atribuições conferidas a esse relator, entendo não haver qualquer óbvio de ordem constitucional ao prosseguimento da tramitação da matéria, por isso, o nosso voto é pela aprovação. Em discussão, parecer? Presidente, só uma sugestão de correção na emenda. Coronel Moçelinho. aqui fala a sétima região de polícia militar, 13º batalhão e terceira companhia, na verdade, é invertido, como se a região pertencesse ao batalhão e o batalhão pertencesse à companhia, é o inverso. Certo. Então, é a terceira companhia do 13º batalhão da sétima região. Só uma sugestão de alterar ali a argumenta. Com a devida correção à assessoria, colocamos, então, o parecer em votação. Deputados, que concordam com o parecer, permaneço como estão, aprovado o parecer. Senhores deputados, temos ainda projetos pendentes para serem analisados, que são bastante rápidos, que eu quero colocar a apreciação de vossas excelências. PLC 04.0 2020, de autoria do deputado Bruno Souza, que cria o sistema de financiamento de atividades de combate à situação de emergência e calamidade pública e altera a lei 6.745 de 1985 para criar o rol de situações especiais, conforme o artigo 24, e adota outras providências. O parecer estava em vistas, e o parecer na CCJ, na época, pelo deputado Kennedy Nunes, é pela inadmissibilidade da matéria. O parecer que colocamos em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, rejeitada a matéria. Temos aqui a apreciação, processo de sustação de atos, número 2.8 2020, de autoria do deputado Gessé Lopes, que susta o decreto 525, de 23 de março de 2020, do Poder Executivo Estadual, apensado ao PSA 004.0 2020, PSA 005.0 2020 e 006.1 2020. 006.0 2020. Dia 7 do 4 de 2020, teve o voto vencedor do deputado Maurício Scudillac, 24 do 9 de 2020, o parecer do deputado Fabiano da Luz pela legalidade dos atos e pelo arquivamento do PSA 2, 4, 5 e 6, 2020. Em discussão, o parecer é pelo arquivamento da matéria. Deputados que concordam com o parecer, pelo menos como estão, rejeitado a matéria. Senhores deputados, senhora deputada, não havendo mais assunto em pauta, agradecendo a participação e a presença e a celeridade de todos, declaramos encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para a próxima semana. Muito obrigado. 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 Obrigado.